Por que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais? Você já se sentiu sem energia, sem vontade de fazer nada, com medo, tristeza ou raiva sem motivo aparente? Você já teve problemas de saúde inexplicáveis, vícios repentinos ou dificuldades financeiras? Você já percebeu que sua vida está travada e seus projetos não dão certo? Se você respondeu sim para algumas dessas perguntas, cuidado, você está sofrendo um ataque espiritual. Em 1 Pedro 5, verso 8 diz, Estejam alertas e vigiem, o diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão. Rugindo e procurando a quem possa devorar. Mas o que é um ataque espiritual? Como ele acontece? Quais são suas consequências? E como saber se você está sendo um alvo de um ataque espiritual? É isso que vou te explicar neste vídeo, sobre os 4 sinais mais comuns que podem revelar que você está sofrendo um ataque espiritual. O primeiro sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual, é que você não tem mais vontade de buscar a Deus. Você não sente mais prazer em orar, ler a Bíblia, ir à igreja ou louvar ao Senhor. Você se sente distante de Deus e sem comunhão com Ele. Isso acontece porque o principal objetivo de qualquer ataque do inimigo é impedir a obra de Deus em sua vida. Ele quer te afastar da fonte da sua salvação, da sua força e da sua proteção. Ele quer te fazer duvidar do amor de Deus e te fazer perder a esperança. Se você está passando por isso, cuidado! Você precisa reagir e voltar aos braços do Pai. Lembre-se que Deus te ama incondicionalmente e que Ele nunca te abandona. Busque a Deus de todo o seu coração e Ele te ouvirá e te livrará de todo o mal. O segundo sinal que você está sofrendo um ataque espiritual é o desgaste físico. Você se sente cansado, sem energia ou disposição para fazer as coisas. Você tem dificuldade para dormir, acorda com sono ou tem pesadelos. Você também pode ter dores de cabeça, enxaquecas, tonturas ou náuseas. Isso acontece porque o seu corpo é afetado pelas energias negativas que estão te atacando. O seu corpo é o templo e morada do Espírito Santo. E Ele precisa estar saudável e equilibrado para que você possa cumprir o seu propósito na Terra. Quando o seu corpo está debilitado, a sua mente e o seu espírito também sofrem. Se você está passando por isso, cuidado! Você precisa cuidar da sua saúde física e buscar ajuda médica se necessário. Além disso, você precisa cuidar da sua alimentação, beber água, fazer exercícios e ter hábitos saudáveis. Você também precisa orar e pedir a Deus que restaure o seu corpo e o livre de toda a enfermidade. O terceiro sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual é a falta de recursos. Você percebe que todas as portas se fecham para você e que nada dá certo na sua vida. Você enfrenta problemas financeiros, profissionais, familiares ou pessoais. Você se sente frustrado, desanimado e sem perspectiva. Isso acontece porque o inimigo quer te roubar as bênçãos que Deus tem para você. Ele quer te fazer crer que você não tem valor, que você não merece ser feliz e que você não tem futuro. Ele quer te fazer perder a confiança em Deus e em si mesmo. Se você está passando por isso, cuidado! Você precisa confiar em Deus e em seu plano para a sua vida. Lembre-se que Deus é o dono de tudo e Ele supre todas as suas necessidades. Agradeça a Deus pelo que você tem e peça a Ele que abra as portas que Ele quer para você. Não desista dos seus sonhos e dos seus projetos, pois Deus é fiel para cumprir as suas promessas. O quarto sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual é uma vida de oração fraca. Você ora pouco, sem fé ou sem fervor. Você não sente mais a presença de Deus na sua oração e nem percebe as respostas dEle. Você também tem dificuldade de ouvir a voz de Deus e para discernir a sua vontade. Isso acontece porque o inimigo quer te impedir de se comunicar com Deus e de receber as suas orientações. Ele quer te fazer pensar que Deus não te escuta e que não se importa com você ou que não pode te ajudar. Se você está passando por isso, cuidado, fortaleça a sua vida de oração, busque a presença de Deus e renda-se aos seus cuidados. Deus deseja se comunicar conosco e nos guiar em cada passo de nossa jornada. Abra o seu coração para ouvir a sua voz e permita que Ele age em sua vida. Esses foram os quatro sinais que indicam que você está sendo vítima de um ataque espiritual. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e que vocês possam se proteger e se libertar desses ataques. Mas como fazer isso? Como se defender e se curar de um ataque espiritual? Eu vou te dar algumas dicas simples mas poderosas que podem te ajudar nesse processo. Primeiro, ore todos os dias e mantenha uma intimidade com Deus. Segundo, leia a Bíblia e medite na Palavra de Deus. Terceiro, frequente uma igreja séria e comprometida com a verdade. Quarto, busque aconselhamento pastoral e espiritual se necessário. Quinto, perdoe as pessoas que te fizeram mal e peça perdão pelas suas ofensas. Sexto, renuncie todo pecado, vício ou prática oculta na sua vida. Sétimo, toquem músicas ou hinos que exaltem a Deus e afastem as trevas. Você vai ver que os ataques espirituais vão diminuir ou cessar na sua vida. E que você vai experimentar as bênçãos e os milagres de Deus. Lembre-se do que diz em Salmos 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor, do que os teme e os livra. Reflita nisso. O anjo do Senhor acampa-se ao redor, do que os teme e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor, do que os teme e os livra.